Gente, olha que lindo! Olha meu pé de flor aqui. Aqui, gente, é o lugar que o meu marido trabalha. Olha que lindeza! Nossa! Então, essa árvore é da tia que o meu marido plantou, porque ele tinha que plantar, por causa que ele fez os fornos, a árvore nativa. Mas essa aqui e essa aqui, olha a lindeza dela. Muitas flores, muito lindas, né? Olha, ô benção! Olha! Pé de arueira, peça da flor, ó. Acertou uma com flor. Tá grande. Ele corta também. Que galho cai, né? Ele corta. Ó! Olha a lindeza do lírio! Ai, muito lindas! Show, né, gente? Show! Olha lá também, ó! Tudo cheio! Ó! Ó! Ó a árvore! Ah, essa árvore aqui é nativa! O lírio desse lado tá mais bonito! Olha lá, pessoal! Ó! Olha o tanto de limão que tem aqui no forno, fora do sítio, sabia? Sítio ou chacra? Chacra ou sítio? O que o povo achar melhor, né? Ou não, gente? Perde! E olha o que o povo leva! A graça de Deus! Ó! O... O que... O grande!